O que? Tô gravando Sim, estou rec Fazer esse rally na primeira pessoa, mas só vai Só vem Ó, fazendo rodar aí com essa moto aí Ó, rodar sempre pro dedo, tá ligado? O PC tá agressivo aqui, rapaz O Yaku tá levando a porra do Do bagulho todo, tá ligado? Não, vai tudo na árvore Olha a moto ali, véi Ó, é pra fazer a pista, né? Não vai sair varando de moto não, hein Senão não vale não Ué, olha o meu carro capotando do nada Entendi nada agora, véi Ai, ai, tô sem controle, vou cair Vai dar mais de sair Ó, tá varando de moto, aí não vale Se chegar na frente não vale não, hein Não, não consigo frear a minha moto Relaxa, relaxa Deixa ela passar, pô Vai, vai, pode passar então Não, esse é o Olívio Olívio, hein, calma Qual é o Olívio? Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos Não lembra a primeira pessoa, não A primeira pessoa é muito indirívida Sim, é mó trampa Deixa eu dar o grau aqui que a moto vai mais rápido no grau Deixa eu dar o grau aqui que a moto vai mais rápido no grau Chega Ai, cheguei Uh Eita porra, vou sair muito reto, véi Porra, foi essa aqui, véi É, o certo era eu terminar em primeiro Que merda é essa, véi Eu tô morto com o céu, véi Não, véi Como assim, cara? Eita porra Que merda, véi Sai, 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 sai Taquei, taquei Prepara, 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 prepara Oh, marcada Essa foi foda, véi Eu li uma com o malhato aí Que merda, cara 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 Que merda Pega, pega Mano, eu tô vindo no grau com o machado na mão E aí, então bora ver quem mata quem toda essa porra, irmão Segura X, segura X Segura X, sem arma, sem arma Eita, monta Ô, sou eu, véi Não, Oliveira Aê, Raul Sou eu, véi Não, Oliveira Aê, Raul Aê, Raul Olha, fica o pico, ó Exato Aê, assim, então Acontece nada Ai, alá Ai, alá Eu não me Me Olha lá, velho Olha o cara que me chegou, véi Aê, cara Aê, cara Foi ele, véi To aqui nadando aqui, véi Vou pegar o barco ali com os olhos, foda-se. Oh, vamos fazer algum bagulho aqui já, mano. Tô enjoando já. Ah, quero que se foda, irmão, foda-se. Nossa, Han, vai de preço. É assim então, beleza. É assim agora mesmo. Mancaram isso aí, velho. Tô suave, mano. Tô suave, velho, outro suave, velho. Ô, outro, e ela... É assim, velho?